Vamos lá? Vamos para a segunda parte? Bora. Vamos embora aqui para a segunda parte da nossa aula. Compartilhar aqui, né? Vou para o cantinho, lá onde você já sabe onde eu estou. Vamos continuar, então. Para o futuro, saquinho. O que eu quero bater um papo com vocês agora? Sobre uma dessas estruturas de coordenação, sobre uma dessas estruturas de governança. Que são as estruturas baseadas em uma indicação geográfica. O que é uma indicação geográfica? Grosso modo, porque depois nós vamos ver que a lei no Brasil define o que é uma indicação geográfica. Mas, grosso modo, é quando você pega um determinado território. No caso do território rural, ele produz um produto. Esse produto tem uma característica diferente dos outros. Seja qualquer que for a característica, solo, método produtivo, história, o que for. E de lá sai algo que tem, que é carregado dessas coisas. Que é carregado desse sistema produtivo. Que é carregado dessa história. Que é carregado desse contexto todo que tem por trás dele. Só que aí, tá? Você tem um espaço geográfico que tem isso, tem, legal. Só que você quer ganhar em cima disso. E aí, o que se faz? Se fecha um território. Pensa-se uma marca para esse território. E esse território passa a ser conhecido pela marca que tem. Café do Cerrado. Vale dos Vinhedos. Arroz do Cerqueiro. Panelas de Espírito Santo. São todas indicações geográficas brasileiras. Então, a indicação geográfica, no fundo, no fundo, no fundo, é um território. A indicação não, né? Forma-se um território. Dentro desse território existem relações. Existem tipos de produção. Existem grandes coisas lá dentro. Nesse lumiar de coisas que tem nesse território. Dá para eu fazer um produto com uma diferenciação. Então, eu fecho o território, crio uma marca. Essa marca é minha indicação geográfica. E daí, eu passo a trabalhar com ela. Como eu disse para vocês, no Brasil existe uma lei que protege isso. Que é a lei de propriedade intelectual. Que é o que nós vamos conversar agora. Primeiramente, o Brasil foi um dos 12 países ao aderir ao Acordo de Madri. Lá atrás. Foi ensinado em 1891. A ideia era reprimir as falsas indicações de precedência. Gente, tem demais. Tem demais. Tem demais. Vocês não imaginam tanto. Bom, só para ficar em dois. A França tentou registrar cachaça. Como francesa. E o Japão conseguiu registrar açaí. Açaí é uma árvore naturalmente japonesa. A gente importa açaí do Brasil. É claro que eu estou brincando. É óbvio que eu estou brincando. Mas existe isso sim. Tá? Então, para acabar com isso. Desde 1891, o Acordo de Madri. Vamos usar isso. E o Acordo Trips. que foi organizado no encontro de Marrakech, da ONC, e que ele está em vigor desde 1985, onde o Brasil se compromete a participar. Para vocês terem uma ideia, depois do Trips, no Brasil, que tinha várias champanhas, no Brasil, hoje não tem mais. Mas hoje nós produzimos cidras e espumantes. Ponto final. Tinha champanhe? Tinha. Tinha muito vinho frisante brasileiro com o nome de champanhe. Hoje não. Hoje é cidra e espumante. E só. A lei que eu estou falando é a 9279, de 96, que é a lei de propriedade industrial. E o artigo 176 coloca que constitui indicação geográfica, a indicação de procedência e a denominação de origem. Professor, para ser uma denominação de origem, precisa ter sido indicação de procedência antes? Não, não precisa. Professor, alguém que é indicação de procedência, pode ser denominação de origem? Pode. Qual que é a diferença entre elas, professor? A indicação de procedência é um processo menos burocrático. É um processo mais fácil de eu comprovar que meu território tem uma coisa diferente e que eu posso explorar ela. Denominação de origem, não. Eu já tenho muito mais comprovações. É um processo muito mais dificultoso. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí, quem tem indicação de procedência vai usar o nome IP e quem tem denominação de origem vai usar DO. Na Europa, é muito comum DOG, denominação de origem garantida. Se vocês verem vinhos, champanhe. Se você for no mercado, que ela toma champanhe e olhar, ela tiver o selo, vai estar lá. DOG. Aqui no Brasil, a gente usa muito o IP e DO, que é a indicação de procedência e a denominação de origem. Considera essa indicação de procedência, de acordo com o artigo 177, o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção, fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. Então, indicação de procedência é um território que pode ser um país inteiro, pode ser só uma cidade, uma região, não importa. É um território que ficou conhecido como centro produtor de algo. Ele produz algo, esse algo diferencial, então foi conhecido por isso. Isso aí é a indicação de procedência. Aqui eu trouxe uma delas, do Vale dos Vinhedos. Hoje já é uma denominação de origem. Hoje o Vale dos Vinhedos não é mais indicação de procedência. É uma denominação de origem. E aqui tem tudo o que eles tinham. As mudas de videiras vinham da Itália e o know-how que os italianos trouxeram. E essa área, de acordo com os vinhos de alta qualidade, ganham notoriedade. Porém, na Serra Gaúcha, ganham notoriedade. Tanto é que existe a Rota do Vale dos Vinhedos. O território é tão forte que até turismo eles têm lá. A gente tem turismo vitivinícola. É muito legal. Mas hoje já é uma denominação de origem. Aqui, a região do Cerrado Mineiro do Café. Quando era indicação, apenas indicação de procedência. Qual que é a ideia? Cerrado Mineiro é a primeira região a empreender esforços coletivos na valorização da imagem do café. Não é produz um café. Não. É história. É história. É tudo aquilo que carrega o produto. Todo aquele peso histórico, peso conceitual que o produto carrega. Considera-se denominação de origem. Papá, que designe produto, serviço, cuja qualidade e características se devam exclusivas. Ou essencialmente a um meio geográfico. Incluindo fatores naturais e humanos. Muito mais que a história, o café do Cerrado tem o Cerrado em si. Tem a produção do café nessa região. Tem a produção do café no Cerrado. Ah, professor, mas tem outros que produzem café no Cerrado. Tem um monte de gente aí que produz café no Cerrado. Tem. Tem. Mas com a força, com a junção, com o mião, com a técnica, com tudo o que tem por trás da produção, só a região do Cerrado do Mineiro. Só a região Patrocínio, Araguari, acho que Monte Carmelo, se não me engano, alguma coisa. Só essa região que tem. Por quê? Porque produz um tipo de café X, com uma técnica X, de um jeito X, a torrefação é X. E isso confere ao produto final, café, um sabor diferenciado. Que só tem por quê? Porque está nesse meio geográfico. Porque está aqui. Champanhe. Vinho e espumante o Brasil produzem. E, ó, vou ser bem sincero. Por R$60,00, você compra um espumante da Salton, um Garibaldi, que é top do top. É melhor que champanhe. Mas você não está tomando champanhe. Você compra os R$600,00 que eu pago, não é pelo líquido, é muito mais pelo nome. Pelo glamour do nome. Então, tem-se uma áurea em cima da região de champanhe. Que são uvas, se não me engano, cabernet salvinhom, né? A produzida de uma certa maneira, uma certa graduação alcoólica produzida. O vinho é maturado de um certo tipo. Tudo bem. Mas criou-se uma áurea em cima disso. E olha o preço que chegou. É o que imagina-se no café do Cerrado. Artigo 178 da Lei de Proteção Intelectual. Fatores naturais, componentes climáticos, geológicos, pedológicos, variedade, que permitem delimitar a área de produção. Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro. A área do Cerrado Mineiro. E fatores humanos. Revenção do homem, notório saber fazer, relacionado aos métodos, cultivo, fabricação, vinificação, etc. Então, é um produto com forte tipicidade. Às vezes nós, comuns, eu não sei se tem algum sommelier de café aqui, mas às vezes nós, réis mortais, vamos tomar um cafezinho e é tudo igual. Tudo igual. É arábica, é robusta, é tudo igual. Tudo igual. Ah, vai tomar o café da Starbucks, que vem lá da Colômbia, o melhor café do mundo. Tudo igual. Sommelier consegue pegar cada detalhe. E são sommeliers quem deram essa qualidade para o café do Cerrado. E aí eu vou, né? É café do Cerrado, então já é um fator natural. A cultivar, que é cultivada lá. A questão do solo, a questão da latitude, a questão da climatologia. E também a questão da produção, a forma de produzir, o jeito de produzir, quando que colhe, tem o tempo certo para colher, tem a hora certa para colher, quanto tempo seca, é aquele tempo correto para secar, a torrefação é feita de que modo, tem o tempo, tem o grau de torrefação. Então, tudo isso entra na concepção da denominação de origem. Então, deu para perceber, né? Indicação geográfica. São duas. Indicação procedência, denominação de origem. A indicação de procedência. Ah, ó, tal coisa vem de lá. Ah, é, é. Legal, beleza. Pronto. Acabou. Bom dia. Denominação de origem. Tal coisa vem de lá, mas o principal é que o produto tem nele características de lá, que só conseguem ser reproduzidas lá, ou técnicas de produção que só aquelas pessoas produzem. Só aqueles indivíduos conseguem. É uma técnica que só eles têm. Tá? Isso tudo é considerado na denominação de origem. O artigo 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica, ou figurativa da indicação geográfica. Isso é o? A marca. Bem como a representação geográfica de país, cidade, etc. Então, café do cerrado mineiro. Então, o que está protegido ali? A marca deles, café do cerrado. Está protegido ali. O nome. Café do cerrado mineiro. Está protegido a região delimitada, bonitinha, protegida. E está protegido o país onde essa região está. Então, ali, quando eu vou proteger, eu não protejo só o produto. Eu protejo o nome, eu protejo a marca, eu protejo o território. Está tudo protegido. Portanto, eu sou produtor de café. Produzo aqui em Uberaba. Uberaba é cerrado. É cerrado em Minas. Então, eu sou o produtor do café do cerrado mineiro. Posso vender como marca? Não. Para vender como marca, eu tenho que ser reconhecidamente partícipe do território de produção do café do cerrado. Se eu não for, produzo de café no cerrado, a mesma marca, tudo igual. Mas não posso usar a marca, porque essa marca é protegida. Então, aqui. Está vendo? Casa Valduga e o Vale dos Vinhentos aqui. Olha ele aqui. Já não é mais essa marca, já é outra marca. Mas está aqui, o Vale dos Vinhentos. Bonitinho. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto e serviço, não será considerado indicação geográfica. Deixa eu contar uma história para vocês. Aliado nisso. Amelita. Foi Amelita. Este foi Amelita, se não me engano. Se não estiver enganado, foi Amelita. Pois eu posso até consultar aqui. Mas eu acho que foi Amelita. Deixa eu ver aqui. É só para ter a garantia para vocês. Eu estou acessando aqui. Só para ter a garantia, para não falar bobagem, vocês poderem pesquisar. Que a ideia é vocês pesquisarem. Não é porque eu estou falando, gravando, que eu vou parar. Eu quero que vocês se sintam como se estivessem normal, em aula. Vem cá. Imagens. Aqui eu botei. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o que eu queria achar. Não é Amelita, não. Gente, desculpa. Três corações. Tá? Três corações. Três corações. Tá vendo? Abro. Tentando abrir a imagem aqui para mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é um café. Certificado de patrocínio. Tá aí. Vocês estão vendo? É bonitinho. Tem a marca. Já vou mostrar a marca para vocês. Porque o que eu quero mostrar é outra coisa. O que eu quero mostrar é isso aqui. Vocês estão vendo aí? Ficou meio fora. Vocês estão vendo aí? Rituais, café, cerrado e mineiro. Tá vendo? Tá aqui, ó. Cafés especiais. 100% arábica. Cerrado e mineiro. Isso aqui deu uma briga. Uma briga que vocês não sabem o tanto. Sabe por que que deu essa briga? Por causa desse artigo aqui. Vocês já pensaram se cai no nome comum Cerrado Mineiro? O pessoal daí de patrocínio ia perder a marca. Por quê? Porque alguém botou o nome deles. Porque alguém foi lá e colocou o nome que eles usavam. E a marca se tornou comum. Tornou-se de uso comum. E uma marca de uso comum eu não posso registrar. Isso aqui deu briga. Aliás, não deu não. Vou ser bem sincero. Isso aqui está numa briga grande ainda. Isso aqui está numa briga enorme ainda. Tá? Para resolver. É, vai resolver. Mas está numa briga grande aqui. O nome geográfico que não constitui indicação de corsezinha sobre uma denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto e serviço desde que não induza falsa procedência. É nisso aqui que eles estão escorando. Cerrado Mineiro é só o nosso. Ah, mas tem um mapinha aqui. Tem? Tem. Não, não. Não estão falando assim. Não, 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 não. Aqui, nós temos um mapinha. Olha o mapinha. Está vendo aí? Triângulozão ali. Olha, nós temos um mapinha aqui. É dessa região que é o café. Não. Ao falar isso, você pode estar induzindo a falsa procedência. E isso não pode. Isso é contra a lei. Tá? Então, é em cima disso aqui que eles estão brigando. Uma coisa é eu usar um nome que não tem uso. E que não indique falsa procedência. Outra coisa é eu usar um nome que já está em uso, levando a ter uma ideia de uma falsa procedência. Não são registraveis como marca. Indicação geográfica, sua imitação sucessiva de causar confusão, ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Sinal que induza a falsa indicação com tal origem, procedência, natureza, qualidade, utilidade do produto ou serviço que a marca se destina. Ah, então, não registra a marca. Não pode registrar se você induzir uma falsa identificação. Aqui. Vocês terão uma ideia. O caso da marca Borgonha. Indecisão proferida nos autos de embargo de agravo, instrumento 38.106. Tribunal Federal de Recursos, hoje Tribunal Regional Federal, entendeu o TRF, entendeu inadmissível o registro da palavra Borgonha. Por imitativa da denominação, Borgonha. Signativa daquela região vinícola da França. O Brasil nunca teve... Nunca. O Brasil tinha... O Brasil tinha... Deixa eu ver um canto aqui. Mas, a justiça foi clara. Champanhe não pode. Ah, mas é champanhe... Não pode. Então, virou cidra e espumante. E acabou o problema. Pronto. Resolveu. Tá? Tudo isso baseado no artigo 124, inciso 9, da lei de proteção intelectual. Olha. Essa aqui foi lá no Rio de Janeiro. A marca Varese, indecisão proferida pelo juízo da 27ª Vareferal do Rio, confirmada ao TRF Segunda Região, não é reconhecido o termo Varese como indicadão de lugar de precedência e que muito menos induz falsamente indicação de qualidade ou precedência. Então, eu uso a Varese no Brasil, não significa nada. Artigo 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local. Lembra o que eu falei? Eu estou no Beraba, eu produzo café, a mesma variedade do café, a mesma qualidade, o meu solo é idêntico, eu uso a mesma correção que eles usam, eu uso os mesmos adubos que eles usam, eu uso tudo igual, tudo, tudo. Eu colho no tempo certo, eu levo pra torre e falo no tempo certo, na temperatura certa, da forma certa, tudo igual, tudo, 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 tudo. Mas eu não posso usar. Por quê? Porque eu não faço parte. Eu não faço parte, eu não estou dentro da associação, eu não sou produtor que faz parte do locus geográfico. Então, eu não posso usar. Por mais que eu produza no Cerrado Mineiro, com todas as características, não posso usar. Não posso. Aqui, olha só. Em 2001, um decreto do presidente Fernando Henrique definiu cachaça Brasil e cachaça do Brasil como indicações brasileiras. Por quê? Porque a França queria. A França estava louquinha para registrar cachaça como produto totalmente francês. Vocês nunca tomaram uma cachaça? É, um cachaça, uma delícia, um cachaça. Vocês terão uma ideia de como é complicado isso. Olha o que diz o TRIPS. O Trade Regiment, o Acordo sobre o Aspecto do Direito e Propriedade Intelectual relacionados com o comércio. Indicações geográficas são para efeitos desse acordo. Indicações que identifiquem um produto como originário do território de um membro. região ou localidade desse território. Quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica. Falei para vocês. Produz café naquele lugar, naquela região delimitada, com aquele tipo de produção, aquela cultivar, aquela correção de solo, colhe no tempo X, seca tantos dias, mói com uma qualidade X, coloca para torrar a temperatura tal por tantos minutos. Pronto, você causou um um ecabouço de coisas que dá para falar. É uma qualidade, é uma reputação, ou qualquer outra característica, e vem da localidade geográfica, da indicação geográfica. Que é aí que eu falei, é o caso do champanhe. Aí, ó. Já falaram? Não viola o Acordo de Madri, a decisão que admite a denominação champanhe, champanhe ou champanhe, vinhos e espumantes nacionais, decídio não evidenciado, não foi reconhecido. Qual que era a ideia? Que chamar de champanhe ou champanhe, vinhos e espumantes nacionais, seria não violado. Mas não, o STF não reconheceu o recurso extraordinário, e o STF colocou que não, tem que usar sim, porque champanhe é uma marca protegida na França. E o conhaque? E não existe qualquer vulneração ao direito do consumidor e harmonizando os posições legais elencados, concede-se parcialmente a decisão para que a interpretação seja assegurada o registro da denominação conhaque, juntando-se, todavia, a qualificação da origem e produto, que você diz a parte. Por quê? Porque a França produz, só que a França, aqui, ó, cognaque. Não dá para ver, está pequena, aqui, ó, cognaque. E o Brasil registrou conhaque. Qualquer negócio não pode ser cognaque, mas o conhaque não é uma marca registrada na França. Então, no Brasil, pode sim. Aqui, o INPE, né, o que precisa, todos os passos para registrar uma marca. Vou passar rápido aqui para não ficar com vocês. Aqui, tem todos os passos para se registrar. Marcos, olha aqui. Em citação de registro de denominação de origem, instrumento oficial, além da delimitação geográfica, deveria ainda, a descrição das qualidades e características do produto ou do serviço. A descrição do processo ou método de obtenção do produto ou serviço. não só que comprovar que é muito legal que todo mundo fala que o produto está aqui. Eu preciso provar. Eu preciso descrever as qualidades desse produto. Eu preciso escrever as qualidades desse produto. E, com isso, a gente encerra a nossa aula. 27 minutos de aula, mais ou menos. Tá bom. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Peço desculpa. Uma pela queda de energia. Outra pela correria dessa aula. A Thaís me pegou meio de surpresa, meio de contrapé. E eu preferi fazer logo. Vocês estão vendo? Eu estou em uma correria danada. Nós fechamos trimestre. Agora temos conselho de classe. Tenho as notas todas para passar. E é o último trimestre. E, além de tudo, eu sou corretor de evento, banca de evento. Tá? Uma doideira. E eu espero que vocês tenham aprendido. Deixo aí para vocês. Vocês já têm meu telefone. Vocês já têm meu e-mail. Têm minhas redes sociais. Nos slides têm minhas redes sociais. É só vocês me seguirem lá. O que precisarem, contem comigo. Tá bom? E espero que a gente tenha outras oportunidades de bater papo mais tempo, né? Que a gente possa desenvolver melhor o assunto. Com relação ao trabalho. Eu vou abrir o link do trabalho. Lembre-se, eu vou postar essa aula. Eu vou postar quatro vídeos. Tá? Que vão ser mais um complemento da nossa aula. E vou postar o link do trabalho. O trabalho, eu vou deixar para vocês me entregarem em novembro. E eu vou falar por quê. Porque eu vou ter tempo de avaliar em novembro. Antes do dia 15 de novembro, eu não tenho como avaliar mesmo. Não tenho. Eu tenho uma banca de doutorado para participar em novembro. Então, ainda tem que arrumar tempo para ler isso aí. Eu não vou ter tempo. Tá? Então, vai ser para depois do dia 15 de novembro. Aí eu tenho tempo de sentar e avaliar bonitinho. Eu vou colocar lá. O que vocês vão fazer? Desse vídeo aqui, dessa aula que vocês assistiram. Vocês vão pegar e vão fazer o relatório dela. Postá-la para mim, para constar como presença. No próprio Classroom, postou o relatório, eu entendo que você assistiu a aula com a sua presença. Dos vídeos, a mesma coisa. São quatro vídeos. Pode fazer uma folha. Aliás, só fazendo um documento só, os quatro relatórios. Postou lá para mim, beleza. Postou o relatório, eu entendo que você assistiu. E valeu. E o trabalho final vai ser o seguinte. Vocês vão pegar. Se dividindo em um grupo entre vocês, de três, de cinco, cinco a sete pessoas. Cada um de vocês vai escolher uma cadeia. E vocês vão mapear essa cadeia. E vocês vão lá naquela estrutura de cadeia que eu passei, acho que na primeira aula. Uma estrutura de cadeia. Eu vou disponibilizar esses slides, então, contar para vocês também. Então, vai ter uma estrutura de cadeia lá. E eu quero que vocês vão lá naquela estrutura de cadeia e analisem. Montem a cadeia do produto que vocês escolherem. Pode ser qualquer produto. E eu quero que vocês montem a cadeia. Bonitinho ali, com todos os agentes, com todo mundo que está dentro. Quem quiser fazer daquele jeito, tipo esquema, pode. Quem quiser escrever, falar assim, 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 pode. Vocês estão liberados. O importante para mim é que vocês montem a cadeia. Tá bom? Feito isso, valeu, galera. Obrigadão de novo. Obrigado pelo espaço. Obrigado por estar com vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. Precisando de mim. Estou às ordens. Estamos aqui às ordens para ajudar vocês. Em qualquer assunto. Como eu falei para vocês, sou professor aqui em Iberaba de Direito, Marketing e Economia. Então, qualquer assunto, eu ajudo vocês. Tá, jóia? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.